Salve, salve galerinha, a galera vem me visitar aqui, o pessoal está aqui, nós estamos aqui no posto Passarela, antigo Passarela, agora é Corujão, com os meninos aqui, esse aqui é do ônibus aí, está louquinho para pegar a carreta, é uma mistela dessa aí, isso aqui trabalha aqui também, se apresenta aí, e aí, prazer, Fernando, Viu, que fica tímido quando vê a câmera, mas quando está eu falando, você não fala que nada, e esse aqui é o meu amigo português, está contando as histórias lá de Portugal, trabalhou 19 anos lá em Portugal, né, 18 anos e meio em Portugal, em Lisboa, trabalhava com caminhão-tire de Segonha, numa locutora de carro, lá não é carreta, não é caminhão-tire, lá raramente você encontra um caminhão-tire lá, é só um baúzinho pequeno, 3 quartos, cá, que um gajo usa lá, Mas lá é só caminhão-tire. E tem conhecidos lá em Portugal? Olha, eu fui pra lá em 98, final de 98, eu voltei agora em agosto de 17, mesmo, consegui, fui porque eu não tinha estudo cá, eu falei assim, pá, vou ficar cá no Brasil fazendo o que? Vendi meu carrinho, deixei uma motinha de reserva, se desse alguma coisa errada, Aluguei um quarto os primeiros 3 meses na casa de um brasileiro do Paraná, isso em 98, lavei carro até 2000, quando consegui transferir minha carteira daqui do Brasil, pra lá, que estava todo legalizado, e peguei minha carta letra E lá, que eu devo estar, ela deve estar por cá. Você tem o documento português, então? Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui, minha carta de condição portuguesa. Ah, essa aqui é a carta de condição portuguesa. E aqui é a minha cidadania portuguesa. E aqui é a cidadania. Mas você tem descendência portuguesa? Não, essa. Ou você conseguiu com o tempo que você ficou lá? Pra você conseguir hoje uma cidadania portuguesa, você tem que trabalhar legalizado, no mínimo 10 anos. Pra ter cidadania. Eu fui pra lá em 98, só fui conseguir tirar ela em 2010. Fiquei lá até 2017. Mas você não é neto de português? Não, minha mãe é italiana, veio num barco da Itália em 32, e meu pai é brasileiro. Então você conseguiu a cidadania portuguesa, através do trabalho legalizado lá. E diga uma coisa, tem muito brasileiro que tem vontade de ir pra lá trabalhar como caminhoneiro. Você acha isso que é vantajoso? Quais os poréns, os pós e os contra, na realidade? Quanto ganha um caminhoneiro lá? Hoje eu posso dizer com certeza e razão de causa. Um gajo que disser pra você, olha, você vem pra cá, meu amigo, que eu vou arrumar um emprego pra você de carreta, e tu vai ganhar 3 mil euros. É mentira. Hoje o motorista de carreta, que não existe autônomo, é só empregado de patrão, ganha entre 1.800 e viagem do exterior 2,5. Não vai iludir do que ganha, euro, euro. Não vai iludir do que ganha mais porque não ganha. E não pense que 2.500 euros é 10 mil real, que você vai ficar rico, porque você não vai. Se você ganhar 2.500 euros por mês, você vai conseguir guardar, sendo um cara cabeça, no máximo 1.000 euros por mês. O custo de vida em Portugal é muito caro? Vamos dizer aqui, os 5 quilos de arroz aqui custa 20 reais, lá custa 25. Se você gastar 1.000 aqui pra fazer uma compra, 1.000 reais aqui pra uma compra, lá você vai gastar 1.500. E o aluguel? Dependendo da cidade, o que que é? É assim, normalmente você vai achar fora da capital Lisboa. Fugiu de Lisboa 100 quilômetros, um gajo já acha lá um T1 que a gente fala, quarto, sala, cozinha e banheiro por 250, 300 euros por mês. Não tem condomínio, não existe condomínio. Você vai pagar só o aluguel, água, luz e gás. Um aluguel a partir de 100 quilômetros afastado de Lisboa, 250 euros. O que que é confiável pra eu ir trabalhar lá de caminhoneiro? Um aluguel, olha, eu quero ir trabalhar lá de caminhoneiro. O que que é confiável? O que que eu posso acreditar quando alguém me disser isso? Olha, eu vou levar, você vai trabalhar lá comigo. O que que é, até onde é mentira, até onde é ilusão e até onde é verdade? O que que diz? Você tem que conhecer a empresa, você tem que saber como que é a documentação. O que que é, até onde é real e até onde não é real? Primeiro, eu hoje, tô saindo daqui hoje, nunca fui pra Portugal, mas tem um parente que trabalha lá. O meu parente tá me levando pra lá. Ele é legalizado lá. Ele tá, tem que tá legalizado lá. Ele, eu vou conseguir ir, indico aos amigos que queiram ir. Primeira coisa, não tem carteira portuguesa, não tem carta de condução portuguesa, você vai levar, vai tirar uma carteira internacional. O que vale por três meses. É o que eu tenho ali. Só que atenção, a carteira, a permissão internacional que você tira em qualquer autoclube do Brasil ou Detran, só vale por 90 dias ir pra passeio. Não pode trabalhar com aquilo. Você não pode remunerar em cima dela, então tome essa ciência. Eu hoje saio daqui, se o meu parente lá, que eu conheço, que eu confio, meu amigo de infância, que é de confiança, falar pode vir, que vai começar trabalhando como ajudante de mecânico, vai começar lavando o carro, você não vai ficar rico, vai ter uma vida melhor que o Brasil? Vai. E depois que você legalizar, seis meses, um ano, dois anos, você troca a sua carteira pela portuguesa, se você já estiver no Brasil. Porque não adianta você ter a carta brasileira aqui e achar que vai chegar lá e vai se salvar, não vai. Mas você não precisa começar a fazer outra carta lá. O nosso prontuário daqui vale pra lá. Lá em Portugal não existe a carteira C. Se a pessoa sai daqui, a minha carta é E. E, E. Então eu tenho o dirijo que eu quiser no Brasil. Só que eu não vou conseguir tirar a portuguesa com essa. Eu tenho que estar legalizado em Portugal pra trocar essa por essa. Se alguém disser ao contrário, é totalmente mentira. Eu vivi lá 18 anos e 7 meses, sei o que estou falando. Não pense que você vai lá pra ficar rico. Não fica. Não fica rico. Melhora a vida? Melhora. Eu não quero me gabar, mas hoje eu estou aqui parado. Vim pedir conselho pro meu amigo Jair aqui. Que caminhão eu devo comprar o meu dinheirinho da poupança. Que eu juntei em Portugal. Mas eu recomendo. Se você for, não vá por convite de estranho, de amigo, de colega. Tenha um familiar, uma pessoa que você confia. Diga uma coisa. Tem muita transportadora que diz que a gente vê muita coisa na internet dizendo Ah, falta de motorista. O brasileiro cria aquela ilusão. Não, então eu vou pra lá, né? Tá faltando motorista. Mas não é bem assim, né? Você pode chegar lá agora e o seu amigo falar Porque o português considera o empregado que trabalha bem. Seja ele brasileiro, espanhol, português, não interessa. O empregado, pro português, patrão, tem que trabalhar bem. Não tem que dar dor de cabeça. Não tem que dar trabalho pro patrão. Se eu trabalho bem em Portugal e indico você e falo Olha, essa pessoa, tô indicando pro patrão. É de confiança minha. O patrão vai aceitar você pra trabalhar lá. Então, eu recomendo que aí vai com alguém de confiança lá. Olha, me paga aí tantos mil que eu consigo uma vaga pra você. Não caiam nessa que isso é furado. Pedir o dinheiro é furado. Não. Amigo e conhecido não vai pedir dinheiro pra outro amigo. Exatamente. Então, você tem que ir com alguém que lhe dê o suporte lá. Porque não adianta você chegar lá com emprego e não ter onde morar, onde ficar. Você tem que tirar o cartão contribuinte. Portugal é um país bom pra se morar. É um país bom pra se viver. E eu vou dar uma estatística. O ano passado, 2018, Portugal são 10 milhões, quase 11 milhões de habitantes no território inteiro. Isso é questão de violência. No ano de 2018, foram assassinados no país inteiro, no ano inteiro, 114 pessoas. É, uma diferença grande. Um ano, num país inteiro. Por exemplo, as empresas lá, elas vêm buscar motorista aqui no Brasil? Não. Tipo, a Primafrio, a coisa. Eles vêm aqui, uma equipe, montam um escritório ali em determinado lugar. E dizem, ó, a gente vai fazer seleção de motorista pra Portugal. Existe isso ou você desconhece esse assunto? Eu trabalhei numa empresa que chama-se Europe Car. É uma locadora de carro em Lisboa e Portugal inteira. Eu sempre trabalhei em função de eu ir atrás do emprego nessa empresa. Comecei em 2001 e fui até 2016. Eu não conheço e não tenho ciência em nenhum caso que a empresa mande pra cá um agente dela pra falar, olha, eu tô contratando motorista. Isso não. Lá existe mão de obra disponível? Existe emprego de motorista hoje? Existe. Você não vai chegar lá na segunda-feira e começar a trabalhar na segunda-feira. Mas tem mão de obra. Você não vai chegar lá e ficar parado um mês. Se você tiver sua carteira na mão, você vai conseguir trabalhar. Mas existe como mandar currículo daqui pra empresas de lá, né? Eu pego que eu tava vendo esse dia. É um pouco diferente o currículo daqui, né? Que não é que nem a gente envia aqui. Mas existe como mandar currículo daqui pra uma empresa lá, que é tipo uma empresa que vai distribuir teu currículo pras empresas que precisa, não tem isso? Vamos dizer assim, seria um agenciador de trabalho. Isso. Você vai mandar esse currículo pra esse escritório em Lisboa ou no Porto, que são as confiáveis e no Algarve, no Portimão. Então, você vai mandar esse currículo pra essas empresas que você já sabe e conhece. E essas empresas vão oferecer o seu trabalho. É a questão. Brasileiro gosta de trabalhar. Brasileiro trabalha bem. Brasileiro vai pra fora do país, na sua maioria, pra conquistar um futuro melhor. Então, no caso do motorista, ele é bem-vindo porque ele não rechaça trabalho. Ele vai, se tiver que trabalhar de segunda a segunda... Ele vai pra trabalhar. Ele vai pra trabalhar, porque cada dia a mais que eu trabalhar, é um a menos que eu tenho que ficar. E vai tá ganhando o que ele não consegue ganhar no Brasil. Mas vá conhecendo alguém, tendo um parente, um conhecido que já trabalhe lá no ramo. Você acha que a informação, então, é fundamental? Você tem que se informar bastante pra... Não, você tem que sair daqui, vamos dizer, que assessorado. Você tem que ter uma assessoria. Você não pode meio que se aventurar lá. Não, eu, pra esse ramo de caminhão, se você não tiver um conhecimento lá, alguém que lhe ajude, você não vá porque vai ser prejuízo. Ah, eu vou ser deportado. Deportado você não é, porque em Portugal, de cada 100 brasileiros, manda um pra trás. Mas não precisa de visto, não precisa de nada. Mas você tem que ter uma passagem de volta, você tem que ter uma reserva num hotel. Tem que coincidir a sua volta com a reserva do seu hotel. Você não consegue trabalhar com um caminhão clandestino lá, sem documento nenhum. Não, lá não existe o autônomo, né? É só entregado do patrão. O que você pode arrumar lá é trabalhar com um van, com um sprinter, entregando jornal. Eu sei que tem Uber, Uber clandestino tem lá. Pronto, a gente já tá fugindo mais pro carteira B, né? É. Pra carta B, aí já não precisa nem se preocupar em transferir, porque a polícia quase... A fiscalização é meio... Eles não procuram atrás, né? Eles não procuram o clandestino, porque lá tem muito pouco. Agora, o cara ir lá e dizer, não, vou lá, vou trabalhar de clandestino no caminhão, não vai conseguir isso, né? Não, isso aí... Sem documento. O cara, um patrão não vai arriscar a empresa dele botando uma pessoa trabalhar lá sem documento. Não, não, isso eu posso garantir de cada 10, o patrão 10 não vai aceitar. Primeiro porque lá eu trabalho 4 horas, no caminhão tire, descanso uma. Trabalho 8 direto, só no outro dia. Se eu for pego trabalhando no disco do tacógrafo 10 horas, o caminhão é preso, o patrão recebe uma multa de 578 euros. Lá não tem pontuação na carta, mas nenhum patrão é louco de dar um caminhão pro motorista que não tem a carta de condição. E, por exemplo, o cara não conhece ninguém lá. Ele juntou um dinheiro aqui, 5 mil, 10 mil reais, comprou a passagem de ida e volta, foi pra lá e foi arriscar. Ele vai conseguir emprego fácil lá, sem conhecer ninguém, sem ter onde ficar. Ah, eu vou ficar num hotel e amanhã eu saio aí no... Dá uma pausinha. Procurar aí, pera um pouquinho. Amanhã eu saio procurar aí numa agência de serviço, eu consigo isso? Dá uma paradinha. Dá uma paradinha. Ele pediu pausa que ele ia perguntar pra mim se ele podia contar uma história. Quanto é a tua história, como que foi? Eu, em 98, tinha meus 23 anos. Você é corajoso, hein? Trabalhava de motoboy em Sorocaba. Que, na verdade, eu nasci no Brasil, eu sou sorocabano, né? E não conseguia nada na vida. Eu morava no fundo da minha mãe, de favor. E tinha uma motinha e um boiavinho velho. Não tinha nada a perder. Nada. Eu vendi o carro, peguei o carro, comprei uma passagem, reservei uma semana de hotel e não conhecia Portugal nem no mapa. Não sabia onde era Portugal. Mas por que isso? Porque eu fui tentar o visto americano e os americanos negaram o visto pra mim. Disseram que eu não tinha condição de ir pro país deles. E eu, pra não voltar pra trás, fui pra Portugal. Fiquei sete dias num hotel, com três dias aluguei um quarto numa casa de brasileiro, que era um do Paraná. Com o dinheiro da moto e do Voyage que você tinha vendido. A moto ficou de reserva. Se desse errado lá, eu tinha minha moto pra voltar a trabalhar. Só com o dinheiro do Voyage. Com três dias aluguei um quarto, com seis dias fui lavar carro no aeroporto. Lavava carro. Mas como assim? Sem conhecer, você chegou lá, eu posso lavar carro? Como que é? Não, porque assim, lá brasileiro, desculpa falar assim, mas é uma praga. Tem muito, né? Hoje nós somos lá quase 170 mil, entre clandestinos e legais. Eu cheguei lá no aeroporto, vi muito brasileiro lavando carro. Em 98, o emprego lá, você saía de um hoje e entrava amanhã no outro. Era assim, em 98, em Portugal, você saía de um pra ganhar, na época, um escudo. 500 escudos e entrava no outro pra ganhar 700 escudos. Eu comecei a lavar no carro, me legalizei depois de seis meses. Conversando ali com os brasileiros. Os mesmos brasileiros que moravam em casa. Tipo flanelinha, cuidar de carro na rua, mais ou menos, assim. Lavando o carro dentro do aeroporto. Numa empresa, a empresa me contratou, me deu o contrato. Depois de um ano e dois meses, consegui me legalizar. Com quanto tempo essa empresa te deu esse contrato? Ela me deu o contrato com três meses. Três meses? Você estava trabalhando lá, ilegalmente? Nos primeiros três meses, a Recibo Verde, que é o autônomo. Sim. Com três meses, me contratou. Me deu o contrato. Eu pude dar a entrada depois de um ano, quando eu fiz meu primeiro imposto de renda, meu IRS. Fiz meu imposto de renda. Peguei a minha autorização de residência. Não é esse cartão branco. E fui cada ano... Ali já é um grande passo. Ali você já não é deportado. Você já se torna um cidadão português. Dentro de Portugal, você está legal. Não vai fugir para outros países que você não pode. Então, com um ano, peguei minha autorização de residência. Renovei a segunda, terceira. Na terceira, troquei minha carteira de habilitação E do Brasil pela de Portugal. Na mesma empresa do aeroporto que eu lavava carro, eu peguei uma vaga para trabalhar na Segonha. Fazia a linha Lisboa-Porto, Lisboa-Faro. E isso eu fiquei 17 anos e 8 meses. Que lugares você conhece lá de Portugal? Fala aí para nós. Olha, podemos começar... Cetubo, Viseu, Porto... Vamos começar de baixo? Para quem conhece, vai saber o que eu estou falando. Faro, Portimão, Algarve, Serraldes. Depois, no meio do caminho aqui, já vamos chegar em Cetubo, capital do peixe, que é uma maravilha. Lisboa, aí eu já estou passando, subindo Lisboa, já começo com Sintra. Vou já pular para Coimbra. Depois eu vou entrar aqui para dentro, Pedrogão Grande, Pinheiral Novo. Vamos para a Serra da Estrela, do Neve. E aí vai embora. Aí depois eu vou voltar de novo para a autoestrada. Porque é engraçado, Portugal só tem duas autoestradas. Duas BR. A 1 e a 2. Uma é para o norte, uma é para o sul. Aí depois eu saí de Coimbra, eu fui subindo para o Porto, Matosinho, Viana do Castelo. Uma cidade maravilhosa. Eu recomendo, quem puder, vai para passear. No meio do passeio, olha, volta para o Brasil, pensa e vê se não vai lá. Agora me fala em português, eu vou chegar na mercearia e vou pedir calabresa. Como é que o português vai falar para mim? O senhor tem calabresa aí? Desculpe lá, não estou percebendo. O senhor tem calabresa? Desculpe lá, um gajo está cá para trabalhar, está se vendo? Mas um gajo não trabalha com esse produto, pá. Calabresa, pá. Tem calabresa? Não, aqui não existe calabresa, pá. Desculpe. Não, mas é aquele lá, aquele produto lá. Não, não, isso aqui é churiço, pá. Esse é churiço, aquele é churiço de sangue. E temos também o especial que é o churiço de alho. É mesmo uma delícia. O gajo vai ficar mesmo arrupiado sim. Tem vinho de Porto também? Vinho do Porto. Tem um capital aqui de 10 anos. E também tem aqui uma pinguinha com uísque. Eu recomendo um uísquezinho com café, que é mesmo de cidade vermo na pina. E onde que faz frio lá? A parte de inverno, que dá frio bastante, 5 quilos. Lisboa nunca teve neve. Teve em 2006 uma vez, foi uma raridade. Você subindo 280 quilômetros para o centro do país, que se chama Serra da Estrela, Manteigas e Ceia. Essas três cidades, você vai encontrar ótimos vinhos, enchidos maravilhosos, que são a Calabresa, a Morcela, o Pernil, que a gente chama de presunto, vinho. E vai conhecer a tão famosa neve. Que eu, louco, em 2000, peguei um trem de Lisboa, fui até a Serra da Estrela, peguei um táxi, paguei, na época, quem for português vai perceber, paguei 25 conto para subir de Manteigas até a Serra da Estrela, mandei o taxista para uma da manhã, no meio do nada, desci e chupei gelo. Eu nunca tinha visto neve com 27 anos na vida. Uma coisa que é muito peculiar, onde a gente vai em qualquer lugar do mundo, são os azeites portugueses. Tem muitos azeites portugueses. Eu comprei um azeite, quando eu estava lá na Suíça, que ele não tinha marca, ele era feito lá, veio lá de Viseu, inclusive. Que a gente chama Lagarde. Vem lá de Viseu, inclusive, no Vido Escuro, que é feito lá na região mesmo, não é enlatado, industrializado. Essa fama dos azeites portugueses, tem muita porcaria também, né? Como tudo que é industrializado, chega um ponto que acaba não sendo mais tão bom. Mas essa fama dos azeites portugueses, espanhóis, gregos, italianos, existe muito também em Portugal a cultura da Oliveira, né? Que fala, né? É, a Oliveira, a gente tem ali para o lado do Alantejo, que fica mais na região centro-sul do país. Eu posso indicar você comprar ótimos azeites em Évora, aves, são cidades que têm azeites maravilhosos. Só que cuidado, azeite não pode ser azeite composto. Tem que ser azeite no máximo com 1.5 de acidez. 1.5 é o limite para você ter um azeite bom para regular. Se for 1%, é ótimo, maravilhoso. E pescado? Onde compra pescado em Portugal? Olha, eu vou lhe dizer, a capital da sardinha é Peniche, no centro do país, 110 quilômetros ao norte de Portugal. Vai em Peniche, compra sua sardinha, compra seu robalo. Agora a capital do peixe, para mim, é Setúbal. Setúbal. É Setúbal. Ela tem muito pescado, eu fui lá. E você come bem e barato em quase todo lugar. Então, resumindo, não é tão simples pegar uma documentação, como eu devia. Tem que ter um contrato de trabalho. Esse contrato de trabalho não se consegue assim na lua, né? Tem que ter um conhecimento. Há possibilidade, tem muitos brasileiros trabalhando lá, não tem. Há possibilidade de conseguir isso, não existe? Não é impossível, né? Porque tem gente que acha que só os deuses conseguem ir lá e trabalhar em Portugal. Mas não é assim também, não. Há possibilidade, mas tem que seguir os caminhos certos, né? Vamos começar assim. Os amigos que queiram ir para lá para trabalhar em motorista de caminhão, vai com uma meta na cabeça. Eu vou trabalhar o primeiro ano sem dirigir a minha carreta, o meu caminhão-pito. Eu vou trabalhar como ajudante, como lavador de carro, como servente. Você vai trabalhar um ano fora da sua profissão. Automaticamente, em um ano, você tendo o seu contrato, com seis meses sai sua residência. Você, em dois meses, vai na AMT, a Agência de Mobilidade Terrestre de Portugal, que faz a carta de condução. Você vai na AMT, tira a sua carta de condução. Tem o cartão Tacógrafo também, né? Para a gente, não. É igualzinho do Brasil. É? Só que dentro disso, você tem o número, porque ele é digital. O que é aquela carta verde que eles falam? A carta verde é a do carro, a do caminhão. A do caminhão. Que é onde vai o seguro. Ah, entendi. É o seguro que se você não tiver lá dentro, o caminhão fica preso na mesma hora. Vamos dizer que é o nosso CRV, o nosso documento do Brasil. Lá chama carta verde, que é uma folha grande. Mas eu fiquei falando que tem que ter um cartão Tacógrafo, porque aí você enfia lá, aquele que lê tudo, a sua carga horária. É um cartão... Esses cartões, em 2017... É para outros países ou é só ali? Quando eu saí de lá em 2017, o Tacógrafo é digital. O dono da empresa tem uma chave e a GNR, que é Guarda Nacional Republicana, tem outra. Ele com essa chave, se ele precisar abrir por uma fraude, ele abre. Se não, ele põe o cartão dele com o chip, nesse chip sai tudo e ele coloca no computador de bordo da viatura dele que está fazendo a atuação. E ali aparece tudo a sua vida. Onde você teve de 90 dias para cá. Os horários que você trabalhou, aonde você descarregou, aonde você carregou. Tá, voltando lá então. Vai lá, procura a humildade, vai trabalhando o serviço lá que conseguir. Se tiver um contato, tiver uma coisa... E depois, com o tempo, o cara vai conseguindo a confiança para conseguir um serviço melhor. Trabalhar como... Eu faria assim hoje. Os documentos não saem de um mês para o outro. Não. Não saem de dois meses. Não, não vá pensando que em seis meses você conseguiu trocar a sua carta. Porque mesmo você saindo daqui com um contrato, para sair a sua autorização de residência, leva quatro meses. Para você pegar a autorização de residência e dar entrada na troca da sua carta de condução, vai levar pelo menos três meses. Então, você em menos, vamos colocar dez meses, não consegue ter uma carta de condução portuguesa para estar legalizado e trabalhar num caminhão. E daí, estando com a carta, você pode ir lá para a Suíça, para a França, para... Estando com a carta na mão, você vai para o lugar que você quiser. Qualquer lugar da Europa ali, você... E a carta, atenção, a carta tem validade até você completar 50 anos. Ela não precisa ficar renovando. Não tem que renovar a cada cinco. Você tirou sua carta de condução com 30 anos, você só vai renovar ela com 50. Tem vontade de lá passear de volta lá, gente? Eu vou de férias agora em final de setembro, vou ficar lá uns 15 dias. Aí, que bom. Vou matar a vontade. Eu fico com vontade até de chorar, papo. Traz um vinho para mim, hein? Eu tenho saudade de Portugal. Traz aquele vinho lá que eu falei. Não, eu pego. Galera, isso aqui é um amigão nosso aí, batendo um papo informal. Às vezes, umas coisinhas ou outras não condiz com o gol. Essas coisas de legislação estão mudando muito direto, todos os dias mudando. Mas o princípio básico é isso, entendeu? É o que ele falou ali. Não se iludo com... Se alguém te pedir dinheiro para ir para lá, desconfia que é complicado. Lá você não precisa de dinheiro para fazer documentação. Não sei se você vai abrir uma empresa, daí você tem que pagar lá um contador, essas coisas lá todas. Mas se tiver um brasileiro aí, ah, me dá 2 mil euros aí que eu vou arrumar aqui para você. É complicado, me desconfia. Então, como ele falou, o amigo não vai pedir dinheiro para você, não. E deu um parceiro aqui? Um abraço aqui para ele, dá uma despedida aqui do vídeo. E esse aqui trabalha no quê? Trabalha no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde. O que ele te leva a gostar do caminhão assim, rapaz? Desde pequeno, mulher. Desde pequeno eu sempre fui louco com o caminhão. Tem vontade de mexer com o caminhão. Sempre fui louco. Não sei. E vai correr atrás ainda. Vou. Se minha carteira der agora, eu vou trocar para ela agora. É, e não vai desistir. Não, não. Dá na ver. Se alguém te chamasse agora e diz, ó, você tem uma vaga ali, você não tem esperança, você vai lá para o Chile. É 3 meses, você vai ficar para lá. Você tem que estar amanhã cedo aqui pronto. E daí? Da hora. E a mulher, as crianças, a mãe? Eu acho que a barreira maior, acho que para você ser caminhoneiro hoje em dia, é a família, né? A família acho que é a maior barreira para você. Mas tudo na vida você tem que abdicar de alguma coisa, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa para você conseguir uma coisa que você quer, né? Verdade. Como eu te falei, desde pequeno é um sonho, assim, da maneira. Mas se aparecesse hoje, falando sério, mãe preta, você disse, amanhã você está aqui no posto, sete horas da manhã, com as roupas prontas, você vai com outro motorista experiente, vai para o Chile, você vai ficar lá 45 dias, vai fazer umas viagens para lá, você iria? Iria. Sem pensar duas vezes? Sem pensar duas vezes. Aí é bom, hein? Tem que ser assim. Valeu, galera, um abraço aí. Valeu, Jair. E nosso amigo aqui? E aí, Jair? Trabalha no ônibus. Estamos no ônibus aí. Gosta de caminhão também? Está ligado com a carreta? Já acompanha os vídeos aí? Eu tinha carreteiro, já tem mais de 60 anos aí. Me diga uma coisa, como que é trabalhar nesse kamikazes aqui de ônibus de Brasília? Rapaz, é complicado, viu? É bem complicado. Pega muito trânsito aí? Trânsito, ônibus lotado, passageiros voados, assalto, é tudo. É tudo daquele lugar, né? Tudo. Tem vontade de largar esse ônibus e pegar uma carreta? Tem demais da conta, é o que eu estou planejando aí, eu estou ajeitando a vida aí para fazer isso. Porque antes quem atrapalhava era a família, mulher, filha, agora a mulher se separou, agora a minha está crescida, agora é... Está mais fácil. Está mais fácil. Aí se aparecesse uma oportunidade hoje para você viajar, você ia. Mas na hora, né? Ia lá pedir a conta, acertar, fosse uma coisa, certeza mesmo, assim? Certeza, pegava lá no patrão, falava assim aqui, patrão, a carteira está aqui, pode dar baixa aí que eu estou... Mas mandou passar aí 30 dias fora viajando, dormindo em posto igual eu aí? Pois é, mas assim, a gente tem que fazer... Tem que experimentar, né? Tem que experimentar, mas senão não vai saber, né? E se eu falar uma coisa aqui para você já, e se a gente gostar disso aqui, ó, esse fogo de gosto mesmo, não tem tempo ruim, não. É, tá certo. Um abraço aí galera aí, curte o vídeo aí, um bate um papo com a galera aí, ficou só o ouro aí. Valeu galera, um abraço.